O acidente ocorreu por volta da uma hora da tarde no cruzamento das ruas Paraná e Procópio de Lima, no Trevo da Guarani. A colisão envolveu um Golf e uma moto Suzuki. O carro sofreu apenas alguns arranhões, sem danos significativos. O motorista do carro não se feriu. Já o piloto da moto foi atendido com escoriações leves e levado a UPA de Pato Branco pelo SEAT do Corpo de Bombeiros. A polícia militar também esteve presente no local.